Nesse vídeo eu vou te contar como emitir a segunda via da conta de luz da Enel, de forma simples e descomplicada para você não atrasar o pagamento dela. Mas antes eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal e ativou o sininho para receber as notificações dos vídeos que chegam por aqui. Ah, compartilha com seus amigos porque nesse vídeo e nos outros tem dicas ótimas e eles vão te agradecer. Para você conseguir fazer a emissão da segunda via é só você acessar a agência virtual da Enel. Além disso é preciso informar o CPF do titular da conta e o número de instalação que vem na própria conta. Vamos lá o passo a passo. Você vai acessar o site da agência virtual que é o site da Enel Brasil, vai selecionar o estado em que você se localiza e em seguida vai ser direcionado onde vai selecionar a opção segunda via de conta. Feito isso você vai inserir o CPF do titular da conta e o número de instalação e pronto. A conta vai estar disponível na sua tela. Feito isso você vai inserir o código do cliente e o CPF do titular da conta. Pronto. Em seguida a conta vai estar disponível na sua tela. Vale lembrar que o código do cliente vai estar disponível em qualquer conta que você já tenha. Então é só ir até uma delas e procurar. Você pode fazer o pagamento da sua conta pela própria internet. Vai ser direcionado para a sua agência para utilizar o Internet Banking ou pode fazer o pagamento copiando o código de barras pelo aplicativo do seu banco baixado no celular. Evite o atraso do pagamento dessa conta para que não haja multas e nem corra o risco de ter a energia suspensa na sua residência ou no seu local de trabalho. Caso você tenha qualquer dúvida sobre o passo a passo que eu te contei ou sobre a sua conta de energia elétrica, é só você entrar em contato com a ANEL no 0800 7272 120. Continua com a gente nos próximos vídeos, porque nós vamos seguir descomplicando os bancos. Transcrição e Legendas Pedro Negri